Estelinha e Aparecida tiveram uma ideia para tentar afastar Arthur de Elisa. Decidimos que a Elisa e o Jonas deveriam voltar a se entender. É Jonatas. Mas é Jonatas. Não vai adiantar nada. A Elisa está gostando do meu pai. Eles já até se beijaram. O quê? Hoje, Totalmente Demais.